Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Seja muito, muito bem-vinda, bem-vindo aqui com mais um trabalho pra você. E aqui, meus amores, uma peça maravilhosa, uma peça infantil, que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de tudo que aconteceu aqui durante a produção dessa peça. Eu vou estar deixando aqui em cima no card, meus amores, uma playlist só de modinha infantil, viu? Vestidinhos, tiara, pala, sapatinho. Então, terminando de ver esse vídeo aqui, você que tem alguma dificuldade em fazer moda infantil, é, clica aqui no, aqui em cima no card, ó, vai aparecer aqui em cima no card, no final do vídeo. Aí, você vai lá conferir essa playlist maravilhosa, cheia de dica para você, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho do que eu gastei aqui, o material e o que que realmente é essa peça infantil aqui, como eu já falei pra você. aqui. Bora lá, então, conferir? Aqui, já mostrando pra você o peso. Olha aí, levinha, levinha, mas também porque eu trabalhei aqui o fio próprio pra vestuário. E aí, eu vou tá te dando dicas de que fio é esse que eu usei aqui, já que eu usei várias cores e usei, é, fios também de marcas diferentes. Aqui está a nossa peça, é um vestido infantil. Esse vestido aqui, ele veste as nossas princesas de 3 e 4 anos. E aqui, você viu, ó, que eu fiz realmente a cintura bem baixa, ó. Trabalhei bastante aqui a altura do corpo, e aqui é onde tá esse vermelho, que eu vou dar maiores detalhes. Eu deixei pra fazer aqui, ó, bem, bem embaixo mesmo a cintura, né? O quadril. Vai pegar no quadril da menina esse vestido, então. Então, agora sim que eu vou tá falando pra você aqui dos fios, tá bom? Pra confeccionar esse vestidinho aqui, meus amores, eu iniciei aqui. Esse branco aqui é Malu, tá? Onde você vê aqui da parte branca, é o fio Malu, aqui embaixo também, ó, tá? Aqui, ó, Esse vermelho aqui é Anne, e esse rosa aqui também é Anne, tá? Eu não lembro a numeração, mas é vermelho e o rosa, rosa bebê, aqui, Anne. E esse aqui, esse que tem maior quantidade, é o salmão, tá? Salmão também da Malu. E aqui, o vermelho, de novo, no quadril, é Anne. Então, eu usei aqui, né, os dois fios, a Malu e a Anne, pra confeccionar esse vestidinho, tá? Aí, a gente começa por aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição, viu? A quantidade de correntinhas que eu iniciei aqui, mas, lembrando que se você for confeccionar aí, É, alguma coisa parecida, use fita métrica, viu? Não é porque aqui eu fiz X correntinhas, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, você vai fazer igual. Então, use fita métrica, é, é, verifica as medidas aí da sua princesa, pra você fazer igual, tá bom? Muito fácil de fazer esse vestidinho aqui, ó. Ele é trabalhado aqui, as correntinhas, como eu falei pra você, depois, aqui, ó, uma sequência de leques, ó. Eu fiz três carreiras em leque, depois, pra dar esse detalhe aqui, ó, leque e cinco pontos altos, ó. Aqui, depois, aqui, eu fiz o ponto alto e a correntinha separando e continuei trabalhando o leque. Olha, e você percebe, depois, quando eu entrei com o Ani Rosa, ó, eu só coloquei aqui uma correntinha e ponto baixo aqui. E aí, a gente trabalha assim, ó, né? Vai trabalhando circular até dar a medida aí. Não tem como eu te passar a medida. Aqui, é pra princesa de três a quatro anos, né? Aí, depois, olha aqui, ó, como é que ficou o detalhe da manga. É, na hora que você for fazer a divisão aqui, ó, pra fazer a manga, é, repara que o meu, ó, ele tem três motivos, ó. Em leque, ó. Aqui, um, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, um, aqui, dois e aqui, três, ó. Aí, do outro lado, mais dois. Então, precisa deixar cinco motivos de leque pra fazer a manga, cinco motivos do outro pra fazer outra manga. E aí, aqui, o que sobra, você vai trabalhar o corpo, né, do vestido, ó. Né? E ele ficou bem grande, viu? Aqui, como eu falei, né, eu deixei aqui, é, o comprimento do corpo bem comprido pra ficar bem bonito na menina que vai estar usando. E aqui, ó, eu fiz, ó, o leque. Deixa eu ver se eu virar aqui pra mostrar. Isso daqui é leque, viu, ó? Tanto no salmão quanto no branco. E aqui, o ponto em relevo. Por isso que ficou assim, ó. Né? Aparentemente, você fala, nossa, mas como faz? É o ponto alto em relevo. E aí, eu fui repetindo as carreiras, repetindo. Ah, esqueci de comentar, né? Aqui, ó, no quadril, eu passei duas carreiras de pontos altos fechados pra diferenciar aqui o quadril. E aí, eu fui trabalhando as carreiras aqui em leque e o ponto em relevo e leque. Aí, na última carreira que eu fiz aqui, ó, pra finalizar, eu fiz três pontos altos no leque, né? Até então, eu vinha trabalhando só dois. E aí, é isso. O que que eu posso te passar como medida? De repente, a quantidade de carreiras que eu fiz, mas não tem jeito. Vestuário é medida, é fita métrica. Ou então, você pega aí um vestidinho da menina e usa como medida. Não tem como eu falar pra você. Por exemplo, ó, aqui de... A parte de baixo da saia, né? Eu trabalhei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Pra minha, pra minha, a manequim ficou bom. De repente, pra sua, quinze é muito, quinze é pouco, né? E depois aqui, no branco da Malu, eu trabalhei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E a última aqui, quinze, com os pontos altos aqui que eu falei pra você, os lequinhos de três pontos altos, tá? Então, eu queria mostrar pra você que esta produção, esse modelinho não tem... Não vou trazer o passo a passo, porque eu já vou entregar pra pessoa. É, mas aqui tem, igual eu falei pra você no início, tem uma play de como você fazer vestidinho, viu? Tem, sim. Vestido, pala, pra você começar a fazer as palas. Inclusive, eu tenho vídeo com todas as medidas de pala pra todos os tamanhos, pra todas as idades, tá bom? É isso. Então, fica à vontade aí no final aqui, ó. Vai lá conferir essa play, tá? Aqui, eu falei pra você. Você ir lá fazer o modelinho que você quiser. Tem outros modelos lá. Esse daqui, exclusivo, eu não vou estar trazendo o passo a passo. Eu quis só mostrar pra você. É uma princesa muito especial, né? E aí, eu quis mostrar pra você, tá bom? Gostou? Ficou comigo até o final? Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Eu vou estar deixando umas fotos aí pra você ver, tá? Do vestido. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri